Olá minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar hinos de louvores a Deus do Inário 5, iniciando pelo número 455, Quão de Tôs é Caminhar com Jesus. Alegremente seguimos os passos do nosso bom Salvador, nosso Rei, pois acolheu nós em seus santos braços, desde crianças nós fez sua greia. Quão de Tôs é Caminhar com Jesus, oh menino, somos sua greia. Ele é o bom Pastor, seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador. Nesta jornada unidos devemos, sempre dispostos a Cristo seguir. E no seu nome vitória teremos, desfrutaremos os bens do porvir. Quão de Tôs é Caminhar com Jesus, oh menino, somos sua greia. Ele é o bom Pastor, seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador. Quão de Tôs é Caminhar com Jesus, oh menino, somos sua greia. Somos sua greia, ele é o bom Pastor, seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador. O Salvador, o Salvador, nos conduz nesta vida, para fazer-nos morar lá no céu. E nessa pátria gloriosa e querida, contemplaremos a face de Deus. Quão de Tôs é Caminhar com Jesus, oh menino, somos sua greia. Ele é o bom Pastor, seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador. E no número 461, abrigado em Jesus. Abregado em Jesus, luta não mais temerei. Ele é a minha luz, e por ele andarei. Em Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu bom Redentor, forte abrigo encontrei. Abregado em Jesus, posso sempre caminhar. Pela senda que conduz, a sublime eterno lar. Em Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu bom Redentor, forte abrigo encontrei. Abregado em Jesus, abrigado em Jesus, mesmo quando em aflição. Sinto em mim a sua luz, que ilumina o coração. A Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu bom Redentor, forte abrigo encontrei. E no número 456, somos joias preciosas. Ao voltar com grande glória, Jesus Cristo Redentor. Levará as suas joias para o reino desprendor. Somos joias preciosas, do tesouro do Senhor. Somos bela, muito formosa, somos joias de valor. Dessas joias preciosas, Cristo sempre cuidará. Sempre belas e brilhantes, Ele as conservará. Somos joias preciosas, do tesouro do Senhor. Somos bela, muito formosa, somos joias de valor. Revestidos de pureza, caminhando em amor. Aguardemos bem atentos o retorno do Senhor. Somos joias preciosas, do tesouro do Senhor. Somos bela, muito formosa, somos joias de valor. E no número 449, o meu nome no céu escreveste, Senhor. As riquezas celeste, eu amejo o Senhor. Os tesouros da terra têm pequeno valor. Com fervor, com fervor eu te rogo, o eterno Deus meu. Que conserve e escrito o meu nome no céu. O meu nome no céu escreveste, Senhor. No teu livro da vida, por teu grande amor. Que ventura sobre mim, que tesouro sem par. Pois verei teu sembrante, ouvirei teu falar. O meu nome não risque, eu imploro, Senhor. Entre os teus escolhidos, quero estar criador. O meu nome no céu escreveste, Senhor. No teu livro da vida, por teu grande amor. Tu me predestinaste, para ser filho teu. Para ser teu herdeiro, com os santos no céu. Como posso pagar-te, essa grande mercê. Pois em mim colocaste, a esperança e a fé. O meu nome no céu escreveste, Senhor. No teu livro da vida, por teu grande amor. E no 451, jamais esquecerei tua mercê. Não poderei jamais esquecer tua mercê, Senhor. Por Cristo alcançarei grande tesouro de amor. Ó que tesouro desprendor, tu me darás no céu. Não há herança de igual valor, para teus filhos, ó Deus. Jamais esquecerei tua mercê, ó Criador. Por Cristo alcançarei grande tesouro de amor. Se eu andar sempre em teu temor. Ao fim encontrarei no reino eterno, ó Criador. Onde o repouso terei, jamais esquecerei tua mercê, ó Criador. Por Cristo alcançarei o teu tesouro de amor. Deus seja louvado. Deus seja louvado, amém.